What's up, guys? Teacher Gabriel here! Pessoal, hoje vamos falar sobre os 7 erros mais comuns cometidos por brasileiros ao tentar falar inglês. Erro número 1. Esquecer de colocar o it nas frases em que, no português, não há um sujeito. Por exemplo, é bom, é ruim, é feio, é bonito, é legal. Para traduzir ao pé da letra, traduziríamos o seguinte. Is good, is bad, is cool, is cold. Mas no inglês você não pode fazer isso. Você não pode de forma alguma. Você precisa colocar um sujeito na frase. E aí que entra o it. O it serve para indicar esse sujeito oculto que tem no português. No inglês a gente não pode deixar ele oculto. A gente tem que mostrar ele. Por isso existe o it. Por exemplo, it is good, it is bad, it is cool, it is cold, it is hot e assim por diante. Então não se esqueçam. Primeiro erro. Esquecer de colocar o it. Coloquem o it. Segundo erro. Esquecer de colocar o s na terceira pessoa. Então vamos lá. Usando o verbo to like. Eu gosto, I like. Você gosta, you like. Ela gosta, she likes. Ele gosta, he likes. Isso gosta, it likes. Sabe esses três que eu acabei de falar? O he, o she e o it. Os três são considerados a terceira pessoa do singular na língua inglesa. O que acontece é que muitas pessoas, muitos brasileiros que estão aprendendo inglês simplesmente esquecem de colocar o s no final do verbo. Depois de he, she, it, por exemplo, eles colocam coisas do tipo He like, it want, he play. Essa regra também serve para qualquer pessoa no singular. Por exemplo, minha mãe, my mother. Minha mãe gosta, my mother likes. Meu pai quer, my father wants. Beleza? Eu coloco o s. Então sempre que tiver uma pessoa no singular, não for nem eu, nem você, nem I, nem you, você tem que colocar o s no verbo. E isso já leva para o nosso erro número três, que é você esquecer de colocar o s no verbo quando tem uma palavra entre a pessoa e o verbo. Mas como assim? Imagina a frase, ela sempre estuda. She always studies, com s no final, percebe? Então analisem comigo, se eu falar, ela estuda, she studies. Ela sempre estuda, she always studies. Não tem por que eu tirar o s lá daquela palavra, só por causa do always. E o que acontece é que muitos brasileiros acabam achando ou imaginando que a regra do s está no always, sendo que ela serve para o verbo e não para qualquer outra palavra. Mais exemplos. Ele nunca dorme? He never sleeps. Ela geralmente come? She usually eats. Então nunca diga she usually eat. E sim she usually eats. Beleza? Então vamos para o próximo erro. Quarto erro. Esquecer de utilizar o didn't para negação no passado. Então vamos lá pessoal. Seguinte, o que acontece? Quando nós, quando os brasileiros vão aprender inglês, quando a gente introduz o passado, normalmente nós começamos pela afirmativa. Então por exemplo, se eu quiser afirmar o passado. Eu estudei? I studied. Está vendo? I studied, eu coloco o verbo no passado. Mas e aí, se eu quiser fazer uma negação, a frase I studied, eu estudei. Eu não estudei? I didn't studied. Você viu que o verbo volta para o presente, enquanto a gente coloca o auxiliar ali, o didn't, no passado. Então você entendeu. Afirmei, verbo no passado. Neguei, eu coloco o didn't e o verbo no presente. E o que o brasileiro costuma fazer? Ele acaba esquecendo de colocar o didn't e ele faz o seguinte. Por exemplo, I studied. Se ele quiser falar, eu não estudei, ele coloca I don't studied. O que está totalmente errado. Nós não podemos usar o don't em uma frase do passado. E sim, I didn't studied. Então não tem como eu falar, I don't studied, I don't played, I don't liked. Isso está totalmente errado. Lembre de usar o didn't. Aproveitando que estamos falando do passado, vamos para o quinto erro, que é a pronúncia do at, no final dos verbos regulares no passado. Então vamos lá, o que é o passado? O passado nada mais é do que você conjugar o verbo no passado. Alguns verbos recebem o ed no final para indicar o passado. E esses verbos são chamados de verbos regulares. Então vamos lá, analisa essas palavras comigo. Work, worked. Play, played. Like, liked. Se vocês prestaram atenção nessa pronúncia do worked, played, liked. Essa pronúncia é a pronúncia do passado. Então vamos lá, o que acontece? Nós brasileiros, quando estamos tentando falar inglês, nós acabamos confundindo com o português, nossa língua nativa, que é uma língua silábica. Então quando nós vemos esse ed no final, esse ed, nós acabamos tentando pronunciar ele, formar uma sílaba com ele. Então quando o brasileiro vai pronunciar, ele acaba falando work at, play at, study at e assim por diante. O problema é que ed é um nome. E pensa comigo, como ficaria estranho você falar I like at a lot. I like at a lot. Você gosta muito do ed. É estranho, né? Então evite falar at. Falem só esse tt no final da palavra. Sexto erro é esquecer de colocar o to antes do segundo verbo de uma frase. Então pensem comigo. Em inglês ele aceita frases com dois verbos. Por exemplo, eu tenho que estudar. I have to study. Eu gosto de comer. I like to eat. Então analisem comigo. O que essas frases tem em comum? O primeiro verbo é conjugado e o segundo acompanha o to antes dele. I like to eat. To eat. Tá vendo? To e depois do verbo. A função do to nada mais é do que mostrar que esse segundo verbo não foi conjugado. Assim como no português. Então o que acontece? O brasileiro acaba esquecendo desse to e forma frases do tipo I have go. I like stud. I want to play. I need work. E assim por diante. Então lembrem, vocês precisam colocar esse to antes do segundo verbo. Caso contrário, estará errado. E o sétimo e último erro mais cometido pelos brasileiros ao tentar falar inglês é colocar um I no final de palavras que terminam em consoante ou E. Então analisem comigo essas palavras. Work. Need. Like. Have. Quando eu pronuncio essas palavras, eu paro na consoante. Eu não formo uma nova sílaba a partir da consoante. Como o português é uma língua silábica, o brasileiro acaba formando essa última sílaba. E falando coisas do tipo Perceba que quase todo brasileiro fala hot dog, quando na verdade a pronúncia é hot dog. Cat, dog, quando na verdade é dog, cat. Ou, por exemplo, hot, cold, que seria hot, cold. Então você não pode formar uma sílaba no final da palavra. Você para na consoante. E em casos de palavras terminadas em E, você não pronuncia o E. Mas presta atenção, a palavra coffee, esse E é um duplo E, por isso que você vai pronunciar. Então pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, mas uma coisa extremamente importante. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque com certeza ele deve ter cometido algum desses erros aqui. Isso é tudo por hoje pessoal. Valeu, bye bye. Se fosse estar no zero pé da letra, nós todos, nós, se fosse, ahn, é bom, is good, é, e isso leva para o nosso erro número, você esquecer de colocar o verbo, para ficar na forma correta, você, o it serve para indicar, o it serve para indicar, o it serve para indicar esses sujeitos. O it serve para indicar, mas como assim, imagina a frase, ela sempre estuda, she always likes, com S no final.